Olá pessoal, Cláudia da JS, música e entretenimento, passando por aqui para deixar um recadinho muito especial para todos vocês. Você que quer realizar a cobertura para o seu evento, você que precisa de uma assessoria de imprensa, não deixe para a última hora. A nossa agenda para o ano de 2024 já está disponível. Entre em contato conosco, será um prazer poder atender a todos vocês. Não deixe para a última hora e garanta já a sua reserva para o ano de 2024. JS, música e entretenimento. Vem com a gente, vem! JS, música e entretenimento. JS, música e entretenimento.